Boa noite a todos. Estamos aqui numa data especial. O primeiro vídeo do Canal do Tempo foi no dia 30 de outubro de 2019. Pouquinho menos de três anos depois, estamos com 100.018 inscritos. É uma responsabilidade muito grande. É o segundo canal maior de meteorologia que tem no sul do Brasil, eu acho que o terceiro no Brasil. E estamos crescendo constantemente. Agradeço a confiança dos mais de 100 mil inscritos. Agora, a segunda meta é se chegar, avançar até 150, 200K. Ou seja, vamos crescendo com informações bastante úteis para o homem do campo, para o pessoal da cidade, para o pessoal do mar, para a lojista, para o pessoal da agricultura, para o pessoal da cidade, enfim, não importa. E com seriedade, sem sensacionalismo, com informações que realmente vão aonde a pessoa precisa saber certinho, sem aquele medo. Acalmando muita gente, inclusive. Esse é o objetivo do canal e está sendo atingido. Dá bastante informação detalhada da agricultura, da meteorologia, curiosidades e informações, curiosidades da utilidade normal do dia a dia. Então, agradeço a todos os 100 mil, mais de 100 mil e 18 inscritos. Agradeço ao nosso mochileiro, que é o Adriano, que é o responsável pela mídia aqui da Climaterra, tanto no Facebook, no Twitter, no Canal do Tempo e no Instagram. Então, agradeço também ao mochileiro, que adora o frio. Eu sempre mando frio para ele de prêmio, né? E vou mandar agora um friozinho lá para São Paulo para ele também. Então, obrigado. 100 mil e 18 inscritos hoje. Vocês têm que imaginar como é que foi para chegar a esses 100 mil. Se eu conseguir o vídeo, eu posto depois no canal uma aposta que foi feita ao vivo. O 100 mil foi atingido ao vivo hoje na televisão, canal do sul de Santa Catarina, Araranguá. O locutor amigo meu, Leandro, apostou. Até as 7 horas, se chegar a 100 mil, eu ando pelado. Vamos ver se ele vai cumprir a promessa. Obrigadão, pessoal. 100 mil e 18 inscritos. Até a próxima.